Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir tudo igual no primeiro jogo das finais da divisão de acesso em Santa Cruz do Sul, a Avenida Esportiva empatar em 1x1. Judocas da Sujipa conquistam as quatro medalhas da seleção brasileira do Grand Prix de Zagreb na Croácia. Tem ainda o tenista gaúcho Rafael Matos vence mais um título de duplas no Saibur, agora no ATP 250 de Bastage na Suécia. Muito bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos aqui com o TVA Esportes e a gente começa o programa com a decisão da segunda-feira gaúcha de futebol, a segunda-feira gaúcha de futebol, em jogo que você acompanhou ontem aqui na tela da TVA, Avenida Esportivo ficaram no 1x1 no estádio dos Eucaliptos. Já garantidos na primeira divisão do gauchão de 2023, Avenida Esportivo buscam agora o título da Série A2. No primeiro duelo, o gramado embarrado prejudicou o desempenho das equipes, que apostaram num jogo mais físico e direto. As chances de gol no primeiro tempo foram raras. Na melhor delas, aos 12 minutos, Jefferson arrematou por cima. O Avenida voltou melhor para a segunda etapa. A recompensa veio aos 20 minutos. Após escanteio pela esquerda, o zagueiro Mikael subiu e desviou de cabeça. A bola entrou bem no cantinho do goleiro Copete. O empate do Esportivo veio aos 43 minutos. Centro da direita, João Pedro, também de cabeça, deixou tudo igual. Com a igualdade, está tudo em aberto para a partida do próximo domingo, na Montanha dos Vinhedos, novamente com transmissão aqui na TVA, a partir das 3 horas da tarde. Quem ganhar, leva a taça. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Bom, para falarmos mais um pouquinho sobre essa partida nesse domingo, também sobre o futebol do interior, como é que está estruturado. A gente está aqui no TVA Esportes recebendo o presidente do Esportivo, Leocir Glovac. Leocir, boa tarde, bom dia, obrigado pela gentileza com a gente no TVA Esportes. Parabéns pelo acesso. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho sobre o jogo de ontem, mas foi uma longa caminhada também, né, Leocir? Pois é, muito boa tarde a todos que nos acompanham aí no TVA Esportes. Com certeza, foi uma longa caminhada e começou o primeiro jogo contra o Brasil de Farroupilha, no qual a gente empatou fora de casa. O Esportivo é o time que mais empatou nessa competição aí, né? E aí a gente foi montando o elenco, na verdade, conforme o decorrer das partidas que vinham sendo executadas. E feitas. Tivemos uma lesão, né? A gente foi muito bem assertivo nas nossas contratações. Utilizamos muito a nossa base, a nossa categoria de base nos primeiros jogos. Foi fundamental para que possamos, pudéssemos, né, ter um elenco, né, na medida do possível. Profissionais que já vêm jogando no clube esportivo aí há quatro, cinco anos, três anos. Então foram, esses atletas foram fundamentais aí para que pudéssemos aí dar um estádio. A gente sabe dos recursos financeiros que é bastante apertado para esse campeonato, né? A gente trabalhou, levantou um valor para se investir no futebol, nessa competição. Em cima disso, a gente foi montando o elenco, né? Teve a questão também da competição que foi se encerrando da Série A. Isso já na sequência teve a Série D, então a gente perdeu, almejou muitos atletas. Mas em função do esportivo estar disputando uma Série A2 de um campeonato estadual, o atleta acaba muitas vezes também ganhando um pouco menos, mas ele prefere uma visibilidade maior e estar disputando um campeonato a nível estadual de Série D. Então foram muitas dificuldades, não só para o esportivo, mas acredito que para todas as equipes que estavam disputando esse campeonato é a montagem de elenco. A gente foi, não sendo redundante, né? Mas a gente foi muito assertivo, tivemos muitos atletas que a gente analisou e graças a Deus aí conseguimos, com muito trabalho também e dedicação de todos os atletas, comissão técnica, conseguimos uma das duas vagas aí para o acesso do Campeonato Gaúcho, a elite do futebol, né? Para o ano que vem. Parabéns, parabéns. Bom, o jogo, falando sobre o jogo de ontem, né? O jogo diante do cenário, do campo, problemático ali, foi um baita resultado, né? É, a gente foi até pego não de surpresa, a gente já tinha algumas informações quanto ao campo, mas a questão que eu acho que acabou se agravando, além daquilo que a gente imaginava, foi de que choveu toda semana, né? E pelo que o presidente Jair me passou, o presidente do Avenida, eles estão com um problema na drenagem do campo e, às vezes, dá uma semana de sol e o campo não tem a... ele não seca, não faz a drenagem. E ontem, assim, eu acho que foi uma das piores... um dos piores confrontos que a gente teve em situação não de time, mas, sim, da condição do jogo que não favoreceu nem o time nem o outro, em função do campo. Foi um jogo bastante truncado, né? De muitas bolas alçadas, tinha pouco jogo técnico e tático, bola parada aí também era o que se explorava bastante, tanto de uma equipe quanto da outra. Mas também quero aqui ressaltar que não houve lesão, pelo menos da parte do clube esportivo, isso me preocupava muito, porque o campo realmente não estava em boas condições para ter uma das finais aí, uma das partidas da final da Série A2 do Galchão. Muito bem, aí tem o jogo da volta, né? Tem o jogo da volta que acontece aí já no próximo fim de semana. Bom, Leocir, sobre o... até mesmo agora sendo um dos times agora na Série A, né, na Série Elite aí do futebol gaúcho, o que vocês estão preparando aí? Tem um trabalho, uma campanha, um trabalho junto aos sócios, como é que vocês estão pensando aí justamente o esportivo aí para o próximo ano, 2023? É. Hoje, claro que a gente já está pensando em trabalhar, porque quando se fala em Série A do Campeonato Gaúcho de 2023, o campeonato começa aí na primeira quinzena, né, ou segunda, no máximo, na segunda quinzena de janeiro. Mas para isso, tem a pré-temporada, a gente tem todo o trabalho de análise de atletas, verificar quanto a comissão técnica, quem é que vai ficar, quem é que vai permanecer no clube esportivo, inclusive dos atletas. A gente já teve o João Felipe, que recebeu proposta de um outro clube, então ele não conseguiu participar nem desse primeiro jogo da final contra a Avenida. A gente tentou aí, é um atleta que foi fundamental para o clube esportivo, ele é o nosso goleador, né, até o momento. E a gente sabe que são atletas que compuseram esse elenco, atletas que foi aposta do clube esportivo e que provavelmente receberão aí propostas de outros clubes. Se a gente não conseguir fazer um segundo semestre, provavelmente todos estarão liberados. A gente tem esse desejo de dar continuidade, pelo menos ao elenco, ou parte dele que permanecer no clube. Porém, a gente tem a questão financeira, né, que a gente precisa fazer o planejamento, não comprometendo o campeonato da Série A do Gauchão do ano que vem, a gente ter um trabalho aí forte para se fazer, se levantar o recurso. E também a vaga para a Copinha, ela já foi, já se fechou as inscrições, como a gente não tinha certeza se iria subir ou não, então o esportivo não se inscreveu. Mas pode ser que alguém desista e alguém venha apoiar o clube esportivo para poder disputar uma Copinha e dar continuidade nesse elenco aí que vem disputando aí. Ok. Leucio Glovac, presidente do esportivo, parabéns pelo acesso aí. A gente vai ficar aguardando aí, com certeza, também falar um pouquinho mais sobre o jogo, quem sabe, esportivo ou venido aí, o último jogo aí dessa final. Um grande abraço, brigadão. Perfeito, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. E saímos agora dos gramados para as quadras. Cinco jogos completaram a sétima rodada da Liga Gaúcha de Futsal. Lagoa e a CBF vencem e dividem a liderança do Grupo B. Três confrontos foram pelo Grupo A. Jogando em casa, o Horizontina derrotou a SASE de Seobar por 4 a 2. Com o resultado, o clube segue na segunda colocação do Grupo A, agora com 13 pontos, enquanto a SASE se mantém com 6 pontos. Jogando na fronteira do Rio Grande do Sul, o Guarani de Espumoso venceu a Seritaqui por 5 a 2. O destaque do jogo foi o artilheiro Vini, que marcou três gols para o time visitante. O Guarani agora está com 12 pontos na tabela de classificação, enquanto a SASE ainda não pontuou. Com um gol solitário, a AGE venceu o Passo Fundo Futsal em Nova Bassano. Foi a quarta vitória consecutiva na competição do time de Guaporé, que tem agora 13 pontos. Duas partidas foram jogadas pela chave B. O Lagoa Esporte Clube voltou a vencer diante do seu torcedor. O time de Lagoa Vermelha recebeu o Cerca da cidade de Casca e ganhou por 2 a 1. O resultado mantém o Lagoa Futsal na liderança do Grupo B, com 18 pontos ao lado da ACBF. Já o Cerca está com 6 pontos até o momento. A Associação Carlos Barbosa de Futsal venceu mais uma fora de casa. No sábado, o time laranja foi até Vacaria e venceu a AVF por 3 a 0. A ACBF lidera o Grupo B com os mesmos 18 pontos do Lagoa Futsal, mas com vantagem nos critérios de desempate. A seleção brasileira de judô conquista aí 4 medalhas no Grand Prix de Zagreb, na Croácia, e todas com atletas da Sojipa de Porto Alegre. Rafael Macedo obteve o melhor resultado ao conquistar a medalha de prata no domingo. Até a final, ele venceu 4 lutas na categoria 90 quilos. Na disputa do ouro, o georgiano Beka Giniashvili levou a melhor e ficou com o título. Mayra Aguiar também foi ao pódio com um bronze, o terceiro do Brasil na competição. A bicampeã mundial teve o caminho facilitado pelo cancelamento da sua primeira luta. A Sojipana perdeu na semifinal e foi disputar o bronze contra a holandesa Karen Stevenson. A vitória por Ipon confirmou mais um pódio na carreira e sua 19ª medalha no circuito mundial. No sábado, a equipe brasileira garantiu dois bronzes. Kathleen Quadros começou o dia no Grand Prix de Zagreb de judô, superando a italiana Flavia Favorini. A derrota nas semifinais colocou a judoca na disputa pelo bronze. Quadros levou a melhor sobre a israelense Giri Sharir. Bronze Olímpico no ano passado, Daniel Karnin foi mais longe e chegou até a semifinal, onde perdeu para o italiano Manoel Lombardo, que havia derrotado em Tóquio. E a decisão pela medalha de bronze foi contra outro brasileiro, Pedro Medeiros. Karnin teve vantagem e comemorou a sua primeira medalha na categoria até 73 quilos. No tênis, mais um título para o gaúcho Rafael Matos, agora no Saibro do ATP 250 de Bastard, na Suécia. Na final, o tenista porto-alegrense e seu parceiro de duplas, o espanhol Davi Vega Hernandes, superaram os italianos Simone Bolelli e Fábio Fonin por dois sets a um, parciais de 6-4, 3-6 e 3-11. No super tie-break, Matos e Hernandes salvaram Match Point antes de fecharem o confronto em uma hora e 35 minutos do jogo. É o quinto título da carreira do tenista gaúcho, quatro deles conquistados neste ano. Com o triunfo em Bastard, Matos subiu para o 33º lugar no ranking individual de duplas. Esta semana, como cabeça de série número 1, ele vai disputar o ATP 250 de Gestad, na Suíça, também em terra batida. O programa de hoje está chegando ao seu fim, a gente volta amanhã, né? Mas você já sabe, para entrar em contato conosco, enviar comentários, críticas, sugestões de pauta, manda uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. Voltamos amanhã, terça-feira, sempre amanhã e dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri